Eu caminho nesse rio Onde as águas são tão doces Onde eu vou ao encontro do amor Ele estendeu seus braços E me fez sentir seguro Olhou dentro dos meus olhos Me chamou E o seu trono está nas alturas E o teu rio fluindo em mim Toda a terra se enche das águas E transborda a glória dos céus Há um rio fluindo aqui Há um rio fluindo em mim Fluindo em mim E eu já posso ver a terra transformada Já posso ver a terra sarada Já posso ver o campo florescer Eu já posso ver Eu já posso ver Já posso ver a terra transformada Já posso ver a terra sarada Já posso ver o campo florescer Eu já posso ver Já posso ver Eu caminho nesse rio Onde as águas são tão doces Onde eu vou ao encontro do amor E ele estendeu seus braços E me fez sentir seguro Olhou dentro dos meus olhos E o seu trono está nas alturas E o teu rio fluindo em mim Toda a terra se enche das águas E transborda a glória dos céus Há um rio fluindo aqui Há um rio fluindo em mim Fluindo em mim Eu já posso ver a terra transformada Já posso ver a terra sarada Já posso ver o campo florescer Eu já posso ver Eu já posso ver Já posso ver a terra transformada Já posso ver a terra sarada Já posso ver o campo florescer Eu já posso ver, eu já posso ver Então me mostrou o rio da água da vida Que sai diretamente do trono de Deus E passa inundando toda a cidade Da outra margem me mostrou uma árvore A árvore da vida Uma árvore que frutifica em todas as estações As suas folhas são cura para todas as nações Já não há mais maldição A cidade foi transformada Pois o trono do Senhor está estabelecido Os seus servos o adoram E já podem contemplar a face do seu Criador E em cada rosto está escrito o seu nome Já não há mais escuridão Nem é preciso a luz do sol Porque o Senhor brilha com toda a terra O seu reinado jamais terá fim Jamais terá fim Eu já posso ver a terra transformada Já posso ver a terra sarada Já posso ver o campo florescer Eu já posso ver, eu já posso ver Já posso ver a terra transformada Já posso ver a terra sarada Já posso ver o campo florescer Eu já posso ver, eu já posso ver